E um caminhão que passava pela BR-376, próximo aqui à cidade de Paranavaí, acabou causando um problemão na tarde de ontem. É que parte da carroceria acabou enroscando em um fio de energia e acabou arrancando quatro postes. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo acabou fugindo do local após o incidente. A Companhia Paranaense de Energia informou que aproximadamente 4 mil pessoas acabaram ficando sem energia elétrica. O restabelecimento só foi normalizado então na madrugada de hoje. Uma empresa que presta serviço de internet na região tinha cabeamentos ali nos postes arrancados, inclusive estiveram também no local. De acordo com informações aí da Copel, a estrutura que fornece internet para os usuários do Paraná e também do Mato Grosso do Sul ficaram danificadas e cerca de 120 mil unidades foram afetadas. A empresa que fornece internet informou que o serviço foi normalizado ainda na noite de ontem. Como vocês podem ver nas imagens, o corpo de bombeiros também foi acionado para conter um princípio de incêndio, porque os cabos de energia elétrica acabaram caindo sobre uma pastagem. E como a pastagem estava seca e ontem o clima também estava muito seco aqui na região noroeste do estado, acabou ocasionando um princípio de incêndio. Nesta ocorrência, ninguém ficou ferido, somente o susto para os motoristas que passavam pelo local e que tiveram ali que paralisar por conta do trabalho que foi realizado para a remoção desses cabos da via e também para a instalação dos novos postes de energia elétrica. Obrigado. 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 Obrigado.